Quem é Herbert Richards? É bem provável que muitos de vocês assistiram algum filme na sessão da tarde e ouviram a famosa frase Versão brasileira, Herbert Richards Mas, você sabe quem é esse cara? Herbert Richards nasceu em 1923 e foi um empresário e produtor cinematográfico. Ele nasceu em Araraquara, mas foi para o Rio na década de 40, onde começou a trabalhar como fotógrafo e posteriormente com produções de filme no estúdio Atlântida. E dessa forma ele conheceu o Walt Disney, que veio gravar um documentário no Rio e chamou ele para ser cinegrafista. Richards se apaixonou pelo mundo do cinema e aprendeu diversas técnicas de dublagem e com apenas 27 anos fundou sua própria produtora, Herbert Richards S.A. E graças a sua amizade com o Walt Disney, Richards fez contato com diversos estúdios norte-americanos. E ao longo de mais de 40 anos, Herbert teve exclusividade na produção de versões brasileiras de filmes e desenhos que marcaram nossas vidas. Filmes esses que tinham sua marca registrada, com a dublagem de ícones como Ricardo Mariano e Márcio Seixas, dizendo a lendária frase Uma produção da Negocializando Mídia Versão brasileira, Herbert Richards E o resto você já sabe.